Nesta quinta-feira, dia 28 de outubro, às 20h, o príncipe Luiz Felipe de Orléans e Bragança recebe convidados em sua live sobre a nova Constituição do Brasil, a Constituição Libertadora, um projeto constitucional que pode mudar a vida do cidadão brasileiro. Participação especial, Rodrigo Mezomo e Paulo Wolff. Participe! Você pode acompanhar a live do príncipe Luiz Felipe nas redes de Rodrigo Mezomo e também no Facebook e YouTube do príncipe Luiz Felipe de Orléans e Bragança. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto